Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai analisar o que que rolou com o Everglow. Sabe o Everglow, gente? Costumava ser a nova grande promessa da quarta geração. As meninas que vieram aí da Yehua, a empresa chinesa, né? Um grupo aí que tem coreanas, uma chinesa. Elas eram um momento... No início da quarta geração pros girl groups ali em 2019, 2020, gente, as meninas eram simplesmente imbatíveis quando o assunto era views no YouTube. Tipo, MVs com estética que a galera ficava semanas comentando. Desde o debut delas até as músicas, né? Que elas fizeram como Dan Dan e lá de dar tudo o que elas faziam que quebravam a internet. De fato, elas sempre tiveram uma dificuldade, por serem da Yehua, por terem membros chineses e tal, de se encontrar no mercado coreano quando o assunto era charts e digitais. Só que, tipo assim, no quesito internet, o quesito ocidente, a galera sempre abraçou o Everglow. Tanto que o Everglow ia nos programas tipo Weekly Idol, essas coisas, pra falar do sucesso massivo delas, mesmo não sendo ainda aquela representatividade toda dentro dos charts coreanos. Mas agora parece que, depois de tantos descasos da empresa, até o ocidente soltou um pouco a mão, perdeu o hype de antes e tal. E a gente vai dar uma analisada. O que aconteceu? A música que elas fizeram agora não é boa? Tá datada? Ou a música é excelente, só que veio num momento onde elas ficaram quase dois anos sem comeback, numa era pós-Ivy New Jeans? Vamos analisar tudo que pode ter dado errado com as meninas? Lembrando que não é pra levar pro coração, tá? A gente não tá falando que as meninas são umas fracassadas que falam, para, não é isso, o K-pop, e a música, na indústria da música, é mais complexa do que isso. A gente tá só propondo uma discussão, até pra gente analisar o mercado que a gente tanto gosta, e ver também, assim, o que a gente pode aplicar, talvez, pra outros grupos também, porque isso pode se repetir, infelizmente, porque foi culpa da empresa. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, que a gente quer que vocês ajudem a gente a crescer nesse canal. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor, nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos TikToks dos pessoais, TikToks do canal, temos roxinhas, estamos por toda a internet, é só você ir lá pra seguir. Everglow é um grupo feminino sul-coreano sobre a Yehu Entertainment, composto por seis integrantes, IU, Xion, Mia, Onda, Aisha e Ilan. O grupo estreou em 18 de março de 2019, com o single Bombom Chocolate. O debut delas foi logo no início da quarta geração, né, início de 2019, e elas chegaram pra arrasar, gente. Todo mundo falou sobre o Bombom Chocolate aqui no Ocidente durante muito tempo, e elas chegaram ali na mesma época, tipo assim, do Ice One, do Itzy, que foi a galera que realmente chegou iniciando aí a quarta geração para grupos femininos, ou seja, elas já eram conhecidas como Monster Rookies mesmo no Ocidente, porque elas chegaram com views absurdas. Não, e as músicas, gente, eu lembro que eu sabia dançar Bombom Chocolate, não lembro mais, se eu sei. Mas eu sabia dançar, era tipo assim, a música da minha vida, eu amava. Depois elas logo vieram com Adiós, que foi outro estouro. Eu tô bem apelada só de lembrar, porque realmente era um surto, assim. A gente fez react também, eu lembro, com o André aqui no canal. Foi absurdo. A estética do clipe, a coreografia, o hype. O refrão, o hype foi absurdo. Realmente não se produzem mais músicas, assim, que tem esse imprinting no Ocidente igual antes, assim, sabe? Eu acho que hoje o Ocidente e a Coreia estão tão alinhados, que a gente não tem mais os trunfos ocidentais mais básicos, que é o momento, então essa festa de K-pop vai chegar lá na Coreia e ninguém toca. Não, hoje a gente tá bem alinhada, a gente escuta mais ou menos o que a Coreia tá escutando, porque realmente os outros grupos que não conseguiram se sustentar no charts, a gente tá nesse momento do K-pop, não sei porquê, não tão tendo o hype de antes. Mas essa era uma coisa muito, assim, festa de K-pop, gente, era Everglow o tempo todo. Era maluquice de ver o tanto que elas se sustentavam only Ocidente. Exato, e era ali no momento onde a gente tava na transição, tipo assim, de transição de gerações, tava no início da quarta geração. A gente ainda não sabia exatamente qual que seria o som característico dessa geração, qual que seriam os grupos que seriam mais conhecidos, estavam debutando, a galera... Eram realmente águas não navegadas ainda. Então chegou o Everglow com um estilo muito girl crush, com uma estética absurda e refrões muito catchy. E é muito louco, porque tipo, o Fefo tem um vídeo aqui falando sobre o girl crush não funcionou. A galera achava que o girl crush era o momento por causa de grupos como o Blackpink na terceira geração, só que aquela coisa, o girl crush que se beneficiou do Blackpink não é o contrário. Só que tipo, todas as meninas que tentaram o girl crush não conseguiram acender esse status, assim, tipo, de ser referenciada ali como coisas pra você se observar no girl crush que deram certo. A não ser o Everglow, sabe? Elas eram, tipo assim, eu odeio falar o próximo Blackpink, o próximo fulano, o próximo sacanagem. Não é isso, eu não acredito nisso na música, ponto. Mas pra ser mais clichê, assim, e mais, né, tipo, imbecilizar aqui a discussão, era mais ou menos isso, era tipo, o novo Blackpink da quarta geração, o que deu certo também, o que a gente... Gente, é muito louco, porque se você for olhar, grupos que realmente pegam muitas views, e que tem vários MVs aí com mais de 200 milhões de views no YouTube, tipo, Twice, Red Velvet, Blackpink, BTS e tal, eles não são um Leo Ocidente. Não. Eles têm que ter ajuda da Asia também, e as meninas eram, tipo, elas têm clipes de quase 300 milhões de views, que é 90% um Leo Ocidente, é tipo, a força delas aqui era muito bizarra, é tipo, gente, juro, se você tava aqui, você sabe do que a gente tava falando. Exatamente, era isso que impressionava, a galera ficava, gente, então é, tem como um grupo de K-pop ser extremamente bem sucedido? Totalmente, tipo, Only Ocidente. Só que, obviamente, ninguém ganha dinheiro com views no YouTube, no Spotify, de, né, essas... O grupo ganha, sei lá, um troquinho pro café, não é isso que dá dinheiro, o que dá dinheiro pra grupo é venda de álbum, turnê, mas, enfim, com a pandemia, eu acho que isso dificultou pra todo mundo, né, então, lógico que as meninas não devem ter enriquecido com o fato que elas têm 300 milhões de views nos YouTube, né, não é isso que aconteceu. Só que já era um bom presságio, era um bom sinal, principalmente porque a Eru não conseguiu emplacar nada muito grande, a não ser elas mesmo, assim. Só que aí, algumas coisas foram acontecendo, que, tipo assim, por que que um grupo, na era que a quarta geração explodiu, porque quando elas debutaram, a quarta geração, igual a Isadora falou, ainda era um embrião, era uma coisa que tava se formando, a gente não sabia mesmo, de fato, o que viria a ser da quarta geração. Inclusive, nós estávamos, nós, criador de conteúdo, e conosco de K-pop, estávamos com muito medo e receio, porque a quarta geração não conseguia fazer o que a segunda e a terceira havia feito. As músicas simplesmente não estavam entrando no chasse da Coreia, as pessoas simplesmente não estavam consumindo os grupos, até que veio o ano de 2020, com grupos como o Ex-Punk, em 2021, com grupos como o IVE, em 2022, com grupos como o Les Serafim e o New Jeans, que meio que mudaram tudo pra quarta geração, principalmente pros girl groups. Hoje, elas são as maiores referências dentro da Coreia, né, esses grupos que são muito bombados, de música, de K-pop, colocou realmente o K-pop de novo, a antiga glória, né, do Charts, literalmente, há um ano atrás tá fazendo, o Charts todo feminino, todas as músicas eram de K-pop, foi inédito na história da música sul-coreana, e o Everglow, que tinha tanta promessa, que era tão promissor, por ter ficado muito tempo parado, meio que perdeu um pouco essa onda. Exato. E o que que aconteceu? Foi uma série de coisas, gente, uma série de coisas aconteceu. As Venturas em série, né? Que acabou levando a essa pausa gigantesca do Everglow. A primeira delas foi no início de 2021, que foi a acusação de bullying contra a Aisha. Vocês lembram naquela época que tava tendo aquelas acusações de bullying sério, com vários idols, é o Me Too Movement, tinha umas falsas, umas verdadeiras. A gente tava com medo de quem vai ser o próximo idol que vai ser acusado de bullying. A Aisha foi acusada nessa época, foi muito complicado, porque a gente sabe como a Coreia lida com escândalos de bullying. Foi apenas em dezembro, apenas, tipo, quase um ano depois dessas primeiras acusações viram, que as pessoas que fizeram as primeiras acusações vieram e falaram que era tudo mentira, realmente. Aí a rua foi lá atrás, tentou, fez o processo, correu atrás e realmente provou a inocência da Aisha. Mas mesmo assim, é muito complicado, porque foram meses da galera achando que ela era perpetuadora de violência escolar, na época que ela era mais jovem. E o que é muito louco, porque foi assim, começou na Coreia, porque isso é um mal que, é nefasto mesmo nas escolas coreanas, e não só na escola coreana, quem conhece a cultura coreana sabe que o bullying é sistêmico em todas as regiões, em todas as esferas e em todas as idades. É um jogo de poder muito bizarro, de manipulação e gaslighting, é bastante complicado, assim, a sociedade deles tem bastante problemas que eles precisavam, socioeconômicos e parassociais que eles precisavam rever. Mas, por causa da demora teve isso, a gente sabe que não é verdade, mas porque a causa começou de uma forma nobre, mas veio aí várias mentiras também, porque a galera começou, veio a oportunidade de ser, tipo assim, escroto com pessoas que, ah, eu quero acabar com isso antes desse grupo, então eu vou plantar uma mentira. E muitas pessoas foram implicadas, então já ficou, tipo, até descreditando vítimas verdadeiras, porque a gente não sabia o que era verdade, o que não era. Foi muito tenso. Outra coisa que aconteceu também, foi um episódio com a Ilon, que meio que foi, assim, um divisor de águas, também. Assim, a gente sabe que a China e a Coreia nunca tiveram uma relação muito boa, a China e a Coreia, Japão são primos que se odeiam, é bem complicado, a gente sabe que isso reflete demais nos ads de K-pop estrangeiros. E aí a Ilon, num fansign da Verglow, chegou a fazer uma coisa que desagradou os coreanos ali, falando do país dela, fazendo uma reverência, não fazendo uma reverência, eu acho. Ela não fez uma reverência lá pros coreanos, ela fez, na verdade, ela juntou as mãos e fez a reverência chinesa, na verdade da coreana. E assim, como a gente sabe que segurar a bandeira da China faz as pessoas fazerem um vídeo, tipo, pique a Al-Qaeda, desculpa, não sei o que, sabe, falar, tipo, parabéns pro Japão trocando de imperador, não fazer uma reverência coreana, meu Deus. Não fazer e ainda fazer a chinesa? Hitler, encarnou de novo, bom dia, é desse jeito que os coreanos veem. Então assim, a menina teve que ficar afastada muito tempo. E o pior que não foi só os coreanos que não gostaram, veio a China pra inflamar, porque os chineses amaram. Eles realmente falaram, nossa, que bom, que lindo ver uma idol que tá lá na Coreia, mas mesmo assim, não esquece as suas raízes chinesas. Ela tem as nossas raízes, ela continua, não tem as nossas tradições, mesmo que em outro país. E a Coreia também não gostou disso, né? Não gostou da China ter gostado. É, obviamente. Então assim, a China foi lá redefender a menina, piorou tudo, era melhor ter ficado calada. E ainda teve, óbvio, coisas que são, infelizmente, processos da vida que são além do nosso controle, tipo a Onda, né? Uma das membros que infelizmente chegou a perder o pai nesse tempo, então ela, obviamente, compreensível demais ter que ficar afastada por um tempo. Então já juntou tantas coisas. O grupo Everglow, a gente não mencionou isso agora, mas eu acho que é interessante mencionarmos isso. Sempre foi muito codependente da Mia, que é uma das membros mais importantes pra formação do grupo. Ela é a main vocal, ela é a main dancer, ela é a center, ela é uma das faces. Então, isso gerou também bastante descontentamento com os fãs que acompanhavam o Everglow no seu auge, no seu pique. Tipo, tudo era Mia e suas dançarinas. Basicamente, a Mia foi a primeira One Yang da quarta geração. Ela, basicamente, essa menina respirava errado, cancelada. Cancelada, né? A menina, sabe? Tudo que a menina fazia era motivo... Era errado. Nossa, como se ela tivesse chegado no estúdio igual Hitler. Isso aqui é meu. Isso é minha. Onda, você não vai cantar. Nunca existiu isso. Coitada do Zé de K-Pop, a gente tá vendo o que que aconteceu com o Fifty-Fifty. Eles não tem dizer pra porcaria nenhuma. Porque a Mia cantava o tanto que ela cantava, que a empresa entregava pra ela e falava, cante esse tanto, cante essa parte é sua, essa também é sua. E ela não tem poder. A Yuu, inclusive, já chegou a falar... Ela nem líder do grupo é a Yuu, que é, né? Exato. E ela já chegou a falar a Yuu que elas queriam ter mais voz pra produção das músicas, mas que elas não têm liberdade suficiente pra produzir suas próprias músicas. Então, se era o mesmo que a Mia ia ter liberdade pra escolher as linhas que ela ia cantar? Ou não? Ou não? E, assim, muito complicado, porque já tinha esse estigma ruim no grupo que, ah, as meninas não devem se gostar 100%. Aí vem um fake escândalo de burro que demorou meses pra ser solucionado. Aí vem a Yuu, que era uma das membros mais populares, sendo canceladíssima na Coreia. Aí, infelizmente, a gente teve aí uma tragédia que aconteceu, né? A perda de um parente, de uma das meninas que também ocasionou o que já tava parado, de ficar ainda mais parado. Tipo assim, já não sabemos ainda, a Yuu não tava sabendo se posicionar no mercado coreano mais por causa de tantos escândalos e ainda tem uma menina que tá impossibilitada emocionalmente de fazer um trabalho e isso custou dois anos pras meninas. E isso é muito triste porque a gente sabe que quando um membro é afastado ou sai, o grupo estar sem um membro por algum motivo, seja afastamento ou seja porque a pessoa saiu, não é bom, não é legal, nunca é bom. Não importa se a pessoa saiu por escândalo ou se foi afastada por escândalo ou por doença, não importa, não é bom. Sempre um primeiro ano ali complicado. Só que a gente já viu casos muito bem sucedidos de grupos que perderam integrantes, no caso a gente tá falando do The Idol, a gente tem inclusive um vídeo falando como que o The Idol sobreviveu a pior momento da carreira delas e conseguiu voltar e ter o melhor momento da carreira delas e foi basicamente dando coisas solos pras meninas. Realmente a gente tinha nessa situação no ano passado, a Ilan tava na China, não tinha como promover com as meninas, a onda infelizmente tinha perdido o pai, ela tinha que ficar com a família dela, passar por esse momento, só que as outras meninas estavam lá, elas poderiam ter feito várias coisas, as meninas são extremamente talentosas, poderiam ter mantido o nome do Everglow vivo, em talvez um em um programa de variedade, uma debutando solo, alguma outra fazendo, sei lá, uma que esteja mais inclinada pra atuação fazer um webdrama, igual as meninas do The Idol fizeram mesmo, a gente acha realmente que elas foram um case de sucesso nesse quesito, mas ao invés disso eles resolveram dar uma turnê pras meninas sem dar um comeback, sem dar comeback, sem dar nada, resolveram fazer uma turnê pras meninas lá no final de dezembro, cantando as mesmas 10 músicas sempre, exatamente, e chegou pouco tempo depois e a turnê foi cancelada, pouco tempo depois da turnê, a gente desculpa, a gente não vai conseguir fazer a turnê e não sei o que, e aí veio diversos fãs do Everglow falando que tipo assim, que foi muito difícil gente, eles anunciaram essa turnê de última hora, os shows eram tipo todos em dia de semana mostrando realmente que eles não tinham planejado essa turnê direito pra conseguir dias bons, pra reservar as arenas e tal, pros shows, então que muitos fãs não conseguiram ir, a turnê acabou sendo cancelada por pouca venda de ingresso. Gente, é realmente assim, muito absurdo, e isso igual a gente falou de novo, custou anos das meninas, uma incerteza, muito choro público, Volta Everglow, Wendels do Kpop precisa de você, e não contávamos também que o hiatus delas e várias desventuras em série aconteceriam nesse high da quarta geração, uma geração que nasceu desacreditada, que nasceu às pressas, que nasceu com diversas críticas, agora tá vivendo os melhores momentos e talvez auges do Kpop que nem foram replicadas em outras gerações e coisas muito legais estão acontecendo, e a cara do Kpop na quarta geração, agora que já é uma geração consolidada, formada, e que infelizmente já tá até quase que numa transição pra quinta, pra tristeza de puristas, porque é o que tá acontecendo, com o nascimento dos grupos que tão vindo esse ano, tipo o PZB1, o Rise e o Baby Monster, a gente tá vendo aí que o Kpop mudou, então talvez o Girl Crush, Batidão, Faro Fento, de 2019, que veio aí no Tsunami, Blackpink, já não seja o que os coreanos estão consumindo, né, já que a gente tá vendo aí grupos como New Jeans existindo, e não só os coreanos, a gente, porque agora, a música é fluida, se a gente vê uma coisa acontecendo no movimento que é cultural, que tá acontecendo, que a galera comprou, você fazer uma coisa diferente disso é contracultural, não é mais o que tá sendo consumido, não é mais o que a galera tá investindo em ver, entendeu? Então a gente chegou num momento em que a música do Everglow, eles tiveram um comeback depois de ficar também esse ano inteiro sem falar nada, basicamente elas lançaram quatro vídeos no canal oficial do YouTube esse ano, em sete meses, lançaram aí o seu comeback com a música Slay, que é uma música ótima, excelente, a gente adorou a música, eles inclusive corrigiram todas as críticas, não colocaram tanto a minha minha no centro, tanto em foque nela, uma distribuição de linhas melhor, clipes que remetem à antiga estética do Everglow e uma música muito boa, com uma ponte perfeita, Chion Te Amo, exato, uma coreografia assim que a galera vai lembrar, só que o problema não é a qualidade da música. Vamos só falar então, só do começo, primeiro que o álbum foi liberado aí nas plataformas digitais e o clipe não entrou durante algumas horas, eles atrasaram o clipe, todo mundo sabe que se você quer que um MV realmente bombe, tem que ser lançado junto com o álbum, essa coisa de lançar depois vai fazer meio que uma absurdidade bem sucedida, não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo impacto de views, e a galera tem que ver a música com o clipe, tem que ver a música com o clipe, a gente tá numa fase onde o K-pop já superou o girl crush, não é mais o que a gente vê, não é mais o que a gente escuta, o ano que o Everglow ficou parado foi exatamente o ano que o som da quarta geração foi definido, e não é o som que o Everglow faz normalmente, e aí o que teria acontecido, provavelmente, se o Everglow não tivesse tido essa pausa enorme na carreira, elas lançariam um comeback, depois outro, provavelmente três comebacks, dois a três comebacks nesse tempo, que faria, com que o som das meninas conseguisse ver uma progressão sonora que casasse mais com o que a gente tá vendo agora, e sem perder a identidade do Everglow também, porque não precisa também perder a identidade do grupo que a gente chama Everglow sendo Everglow. Sendo Everglow, entendeu? Tipo assim, gente, a gente tem que se ajustar pra caber no mercado, a gente tem que fazer isso em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as esferas, aqui no YouTube a gente tem que mudar se a coisa pede, nas redes vizinhas, em qualquer área, se você precisar de direito, se agora tem um novo jeito de você fazer as coisas perante a corte, a construção, você tem que ser, é assim pra todas as áreas, não é só a música, mas a música é mais fluida ainda, então tipo, realmente, se elas tivessem trabalhado em mais álbuns e mais coisas ao longo desse ano, elas poderiam ter feito isso muito bem, tanto que você vê o Stacey, por exemplo, que é um dos grupos que é uma das grandes assinaturas da quarta geração, desse som minimalista, cat, que mistura ali o cute com o som que só a quarta geração produz, sabe? É muito interessante, elas fizeram assim, elas, com Soul Bad, elas já tinham uma cara que era um pouco parecia mais mulher, e hoje elas viram o que funciona pra elas, elas conseguem executar vários tipos de conceitos, mas hoje elas são mais conhecidas por essa coisa meio color pop, e tem grupos que fazem essa coisa do Girl Crush muito bem, tipo o Leserafim, gente, que faz uma coisa mais poderosa, que faz uma coisa mais pesada, mas você vê que casa muito com a quarta geração, não parece, tipo, grupos totalmente fora do mesmo ecossistema, o Expa faz o batidão muito bem, mas eu não sei, é uma coisa com um pouco mais de flair, tem um pouco mais de identidade mais única, você tá entendendo? Tem uma coisa, o Leserafim traz esse conceito dos anjos, as meninas do Expo traz esse conceito de konga, que revolucionou não só pra elas, mas pra empresa inteira, todo mundo tá em konga agora na ECM, tem várias coisas que o Evergo, por ter começado lá em 2019, eu não sabia nem o que poderia ter sido feito pra mudar, pra revolucionar, e tal, ser precursora às vezes é difícil por isso, e ainda teve esse espaço muito grande entre os comebacks, gente, tá sendo complicado, o que vocês acham desse lado aí de vocês? A gente acha que as meninas têm a oportunidade sim de reverter esse quadro ainda, eu não acho que é definitivo, só que eu acho que seria necessário um esforço conjunto delas, com os fãs, empresa e várias outras coisas, e a empresa liberando pra elas, não só a verba, como o recurso delas poderem se posicionar melhor no mercado, e se posicionar melhor dentro das decisões executivas que o grupo precisa, porque agora, não tem ninguém que conhece o Everglow melhor que a 6, elas podem fazer, tomar decisões pelo grupo melhor do que ninguém, corretor, eu já tenho 4 anos, elas já não são mais jokes, elas são veteranas, então assim, o que vocês acham que pode ser feito, sabe, o que me deixa mais triste é que tudo isso poderia ser possível delas atravessarem, contanto que a empresa estendesse a mão, mas quando a gente tá falando de empresas de música e de K-pop, eu fico um pouco desesperançosa. É, porque é um pouco complicado porque a galera não sabe muito como que lida, né, é muito difícil. Então é isso, comenta aqui o que vocês acham que pode ser feito com o Everglow pra que vai pra frente, eu sei que vocês provavelmente devem ter amado o comeback, o que vocês acham que aconteceu por Everglow, não tá tendo aí os mesmos números de antes, o que pode ser feito pra esse quadro ser revertido no futuro e é isso, parece que a gente ia ser sucesso. Um beijo, anão, tchau, é muito fina.